Filme de terror, convite da Universal Pictures pra assistir filme de terror. Filme de terror de Edgar Wright, diretor de Baby Driver, diretor de Scott Pilgrim Contra o Mundo. Filme que tem Anya Taylor-Joy, Gambito da Rainha. Filme de terror que traz questões de moda, bastante colorido. Questão de Londres da década de 60. Uma mina que sonha e pensa que ela tá numa outra época. Legal! Fala aí, fanzinho, fala aí, fanzinho. Eu sou o Lex. A gente fala bastante de filme de terror. A gente fala bastante de filme da Universal Pictures. A gente fala bastante de filme da Anya Taylor-Joy. Você se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo de terror na década de 60 com moda, com teus amigos. E aperta o sininho pra saber quando tem filme novo aqui. Last Night in Soho, Uma Noite em Soho. Last Night in Soho. Eu vou te falar que eu tava esperando bastante esse filme. Tô esperando bastante mesmo esse lançamento de terror. Mas eu não achei tanto terror assim. É mesmo, é? Vamos lá, a história desse filme. Vamos lá. A menina vai pra Londres, já tomou uma zine maquiagem e estudar moda. É o sonho dela, sair da cidadezinha dela. Ela já tem uma questão com a mãe. Quando ela lá no espelho, ela vê a mãe. Olha, esse filme trabalha muito bem com espelhos. Muito bem mesmo. Ela vai pra Londres, ela vai pra faculdade. E lá ela não se sente muito bem. As meninas começam a fazer meio que bullying com ela. O lugar onde que ela fica não é muito bom, é uma bagunça. Ela aluga um quartinho. Um quartinho lá com uma senhorazinha lá. Um quartinho interessante. Ela vai lá ficar nesse quartinho. Minha amiga, ela dorme. Na hora que ela deita pra dormir, ela sonha que ela tá na década de 60, em Sorro. Sorro é um bairro boêmio. Um bairro bastante boêmio ali de Londres. Bairro com boate, prostituição. Ela sonha que ela tá lá. Só que não é bem ela que tá lá. Ela vê a Anna Taylor-Joy. A personagem da Anna Taylor-Joy. Uma menina que parecido com ela, também foi tentar a sorte na Londres da década de 60. E aí é mais ou menos o terror dessa história. A Thomasine Mackenzie é uma menina frágil. Bem frágilzinha. Ela não gosta nem de ficar nas festas lá com outras garotas. E ela meio que fica viciada nesse sonho. Toda noite que ela dorme, ela acorda como sendo a Anna Taylor-Joy. Bonitona. Lá na vida boêmia de Londres. Na vida boêmia de Sorro. Só que o dia a dia dessa garota, coisas estranhas vão acontecendo. Empolgando. O filme envolve bastante a exploração de mulheres. Prostituição. Mulheres que vão tentar a sorte. Passa a ser cantora, ser estilista de moda e tudo mais. Mas cai na prostituição. O sofrimento da mulher na prostituição. Nossa. O filme tem reviravolta, tá? Tem uma reviravolta. Você vai achando que é uma coisa. Thomasine Mackenzie vai lá vendo a Anna Taylor-Joy lá no passado. Vai tendo as imagens com ela. Vai falando com a polícia. Olha, aconteceu uma coisa com essa menina. Eu tô vendo as imagens dela. A gente vai achando que aconteceu uma coisa. Mas lá pro final da história tem um plot twist. Eu não vou dar spoiler pra você, não. Não vou dar spoiler, não. Porque eu acho que vai estragar a experiência de Last Night in Soul. Uma hora e cinquenta e seis de projeção. Um filme dirigido por Edgar Wright, que é o diretor de Scott Pilgrim Conta o Mundo, que eu gosto bastante. E diretor de Baby Driver. Aqui nesse filme ele utiliza uma linha musical até bastante parecida com a linha de Baby Driver. As músicas vão entrando de uma forma incidental. Toda hora tem música na história. É bastante musical o filme. Uma linha musical da década de 60. Você gosta de música antiga. A personagem gosta de música antiga. Ela escuta o tempo todo. Uma fotografia forte e bastante colorida. É verdade. A gente foi assistir a sessão de imprensa. Agora tinha um cartazinho lá. Um cartaz de Pokémon. Olha só. Esse filme tem imagens, cores brilhantes na sua tela. Pode causar tontura. Pode ficar zonzo. Tipo Pokémon. O filme é bastante estroboscópico. Bastante estroboscópico. Um colorido forte. Tomazine Mackenzie fica naquele quartinho dela lá. O Neon piscando o tempo todo. Tem fantasma? Tem fantasma. Função de filme de terror, meu amigo. Te dá medo. Eu não sei se dá tanto medo nessa história não. Você fica apreensivo. Ela vê sombras. Ela vê homens sem rosto. Essa questão da prostituição. A mulher que foi abusada. Teve que sair com muitos homens. Tem o trauma com aqueles homens. Que ela teve que sair homens sem rosto. Perseguindo ela o tempo todo. Isso é basicamente o terror da história. Mas eu vou te falar que não assusta tanto. Você fica mais apreensivo e sofrendo com o passado da Lana Taylor Joy. O que aconteceu com ela. Você acha que ela morreu. Esses homens que saíram com ela sem rosto. Perseguindo. Ah, agora eu entendi. Mas tem uma reviravolta. Chegando lá pelo finalzinho da história. Você acha que é uma coisa. Cara, a Lana Taylor Joy morreu. É o espírito dela. Não sei o que. O que que tá acontecendo. O filme te conta uma outra coisa. Sabia não? Uma hora e cinquenta e seis. Uma hora e cinquenta e seis transcorre bem. A linha musical. A fotografia. O meio. Tem uma certa barriguinha. Ele fica um pouquinho no limbo. Mas eu acho que isso é muito a estética do diretor. Tem uma questão que fica um pouquinho no limbo no meio. Drama, terror, suspense. Eu acho que tem um pouco mais de drama do que terror. Você acha que você pode simplesmente ir embora? Isso realmente aconteceu. Tomazinho McKenzie é a protagonista junto com o Anna Taylor Joy. Mas ela é a protagonista mesmo. Ela é a menina que vai pra Londres. Vai estudar a moda. Ela faz um vestido bonito. Ela se inspira no primeiro vestido da Anna Taylor Joy. Vestido rosa. Bonitão. E sofre um pouco na faculdade. Não quer namorar com o menino ali. O menino fica dando ideia nela. Fica meio que escapando das coisas. E fica viciada nesse sonho. Meu amigo, eu deito todo dia. Acordo como sendo uma outra pessoa. Bonita, linda e maravilhosa. Com vestidos lindos. Andando em boates maravilhosos. Então ela fica meio viciada nisso. Toda noite ela quer deitar. E viver a vida da Anna Taylor Joy. Lá em 1960. Em Sorro. Com música maneira. Festa. Dançando. Só que isso não dá muito certo não. Que merda, hein? Tomazinho McKenzie. A gente conhece agora. Fez há pouco tempo. Tempo. E fez Jojo Rabbit. E temos a dona Anna Taylor Joy. Brotando lindíssima. Com cara de boneca. E malvada. Cara de maldade também. Cara de trauma também. Cara de mulher de saco cheio das coisas, né? Brotando nessa história nos sonhos. Anna Taylor Joy. Gambito da rainha. Fragmentado. Tá bonita. Cabelão louro. Toda estilosa. Um olhar penetrante. Um olhar sofrido. Um olhar até de maldade nessa história. E é o vício, né? Da Tomazinho McKenzie, né? Eu quero dormir toda noite pra ser quem? Mas todo mundo pudesse fazer isso, né? Eu vou dormir, vou deitar linda e maravilhosa. Vou acordar amanhã a Taylor Joy. Ai, meu amigo. Matt Smith aparece lá na década de 60. Esse cara já tinha feito Doctor Who. Cara enigmático. Fumando ali. Convencendo as mulheres. Olha se você é cantora. Vem trabalhar comigo. Tem uma boate legal. Vem cá comigo. Cara explorador, né? Explorador de mulher. É claro. Bom, participações. A gente tem Diana Rigg. Diana Rigg já faleceu. Faleceu antes da estreia do filme. Diana Rigg tinha aparecido em Game of Thrones. Aquela rainha malvada que envenenou os outros. Envenenou geral. Envenenou pra todo mundo em Game of Thrones. Ela já tá falecida. Ela faz a dona da casa pra onde vai a Tomazine Mackenzie. É velhinha, né? É velhinha. Aluga a casa. Você fica aqui nessa casa. E a frase desse filme todo, quase o tempo inteiro é... Londres não é pra qualquer um, meu amigo. Londres é meio pesadinho. O tempo inteiro a protagonista escuta isso, ó. Londres é meio complicado. Londres é meio difícil. Vai viver aqui mesmo? Olha aí, hein? Ih, rapaz. Terence Stamp. Terence Stamp aparece rapidinho na história, mas bastante enigmático. Edgar Wright é o diretor. Baby Driver. Scott Pilgrim conta o mundo. É uma direção ousada. Uma direção que te dá plot twist, uma reviravolta. Te conduz até um certo caminho. Chega no final. Caramba, é outra coisa. Trabalha bastante com o colorido. Tem plano sequência na história. Bom plano sequência feito. Um colorido interessante. Um bom trabalho com o espelho. A protagonista toda hora. Thomasine McKenzie vai se contrapondo o tempo a todo com a Anatelowjoy no espelho. O espelho é muito bem trabalhado nessa história. Você vai meio que interagindo com as coisas no espelho. E vai tentando mudar elas também. Ou batendo no vidro. Não, não faz isso. Não, não vai pra lá. O trabalho com o espelho e imagens de reflexo é bem interessante. Legal. Christian Wilson Keynes é roteirista junto com Edgar Wright. Na fotografia a gente tem um diretor de fotografia coreano. Que é o mesmo diretor de fotografia de Oldboy. Diretor de fotografia de A Criada e de It. Fotografia boa. Fotografia boa na história. Utilização forte da cor. Estroboscópica, tá? Tem avisozinho ali antes de entrar no cinema. Imagens estroboscópicas podem te deixar tonto nesse filme de terror de década de 60. A música de Steven Price. Que foi o compositor de Baby Driver. Eu não anotei todas as músicas. Mas tal qual Baby Driver. São boas na história. Toca músicas bem legais. Principalmente se você gosta de uma linha musical da década de 60. World Without Love. Peter e Gordon. Foi a única qual eu anotei. Sessão de imprensa, né, meu amigo? É difícil. Vou ficar abrindo chazão no meio de cinema. Pra saber qual é a música. Não dá pra saber todas. O cara que matou ela ainda é alivado. I have to stop him. Last Night in Soho. Filme de terror. Eu carrego mais uma linha de drama nessa história. O drama da menina de uma cidade grande. Londres é difícil. Londres não é pra qualquer um. Querendo estudar moda. E tendo esses sonhos. A menina tem uma sensibilidade na questão da mãe dela. A mãe dela se matou. Mas ela tem uma sensibilidade. Toma cuidado. Toma cuidado. Você vai estudar em outro lugar. Passou pra faculdade. Vai alugar um quartinho. Muito cuidado com o lugar onde você dorme. Esse lugar pode trazer sonhos pra você. Isso vai trazendo sonhos pra protagonista da história. Homem sem rosto. Te perseguindo o tempo inteiro. Homem sem rosto. É bom pra onde você vai. Tem uns malucos sem rosto. Esquisito. Abuso da mulher, né. O abuso da mulher. A proscrição. A mulher colocada dentro da proscrição. Essa mulher querendo tentar uma vida, querendo ter uma vida maneira. E acaba caindo na proscrição. O sofrimento dessa mulher. Bastante colorido. Bastante música. Last Night Soros. Lançamento da Universal Pictures. Com Anna Taylor. Joy gatíssima nessa história. Ganhou uma nota 7.5 lá fora. Olha, vale. Tem uma boa produção. Boa qualidade de fotografia. É uma história que tem um plot twist. Tem uma reviravolta. Mas eu não achei tanto terror assim. Me chamaram pra ver o filme de terror. Eu acho que ele cai mais no drama. E no sofrimento da personagem. Tem imagem fantasma. Tem fantasma saindo do chão. Fantasma aparecendo no reflexo. Homem sem rosto. Mas isso não traz tanto terror pra você. A questão maior ali é o sofrimento. É o que aquela mulher sofreu. O que aqueles homens podem representar ali. E você tem uma reviravolta disso. A galera tá te assustando. Mas tem um porquê nessa história. Nota 7.5. Eu baixava um pouco. Eu baixava. Acho que não vale tanto assim. Eu daria um 7. 7.1. Talvez 6.9. Ele arrasta um pouquinho no meio. Já dá mais ou menos pra você saber o final. Querendo conversar comigo. Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. A gente não tá gravando mais tanta coisa assim não. Tão gravando menos. Se você quer dar umas dicas de novidades. Lançamentos. Coisas pra gente gravar. Fala com a gente. Você se inscreve aqui. Aperta o sininho. A gente tem grupo de membros. Fica mais próximo. Fica mais próximo da gente. Conversa no WhatsApp. Vai sabendo sempre das novidades. E dando dicas. Porque eu não tô gravando muita coisa não. Vou gravar só o que vocês pedirem pra gente gravar. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho